Fala pessoal, tudo bom? Então, eu adquiri há pouco tempo uma estrada modelo 2018 a versão é hardworking e ela não vem com som então eu comprei um som para andar no carro já que fica bem chato o carro sem som eu estava procurando esse modelo aqui que eu achei na casa de vídeo esse modelo aqui, NVS 3099 da Naveg eu procurei no mercado livre em outros lugares e achei ele um modelo um pouco caro, porém na casa de vídeo onde eu comprei eu achei ele por 220 bem abaixo dos outros lugares que eu achei pelo menos no dia que eu procurei foi isso daí e eu procurei um unboxing desse rádio aqui e eu não achei eu queria ver o que vem de cabo nele, como é que é as conexões e tal, e eu não achei isso então eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês ok? o rádio é novo espera aí, desfocou um pouco vou tirar ele estou com a mão só segurando aqui a caixa ele vem desopor as minhas maiores dúvidas foram duas primeiro como são as conexões traseiras dele são essas aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês é que essa aqui eu acho que é pra antena não tenho certeza acho que sim e essa aqui você pode ver que ela veio totalmente fora do lugar onde deveria estar ou seja, isso já mostra uma qualidade má uma má qualidade na produção do aparelho eu vou tentar acertar essa aqui depois empurrar ele tá dando pra empurrar bem até mais mas não era pra ser assim, né? outro dos da minha é sobre a qualidade dos botões deixa eu tirar o plástico aqui aqui mostrando de novo a parte traseira dele esse conector e o demais aqui a parte frontal dele ó, tá com plástico ainda só que os botões eu achei muito ruim muito fraco isso tem que apertar bem pra aqui é um botão também onde gira aqui o giro é macio é um giro bom é gostoso ele é maciozinho o toque dessa tecla aqui é boa tecla central porém tem que ver se com o tempo depois ele não vai ficar com aquele problema que um monte de rádio tem que você aperta pra aumentar o volume ele abaixa aperta pra aumentar ele abaixa entendeu? aí tem que ficar naquela luta entre aumentar e abaixar segundo aqui ó a entrada SD de cartão a entrada USB também não é perfeitamente centralizada como vocês podem ver peraí aí por causa da claridade que mudou um pouco não é perfeitamente centralizada mas também eu acho que não é um problema aqui não a tela deixa eu ver se dá pra ver bem aqui o tamanho da tela aqui dá pra ver bem tá vendo? dá pra ver a delimitação aqui do tamanho nessa região aqui toda é uma telinha que eu acho que é grande eu não liguei ele ainda eu vou mandar instalar porque eu não consegui porque eu dei uma olhada ali e parece que vai precisar de um adaptador então a terceira dúvida que eu tinha era qual fiação que ele vem ele vem só com essa fiação aqui vou abrir aqui do plástico pra vocês verem tá? lacrado até o plástico essa fiação aqui esse cabo aqui esse cabo aqui ele vai conectar lá no rádio então ele vai ficar com a outra extremidade do cabo que é essa daqui essa preta pra antena eu acho que é pra antena esses outros cabos aqui de várias coisas verde, vermelho azul, cinza preto são esses cabos aqui a estrada ela tem um conector ela tem um cabinhamento pronto já ela já vem com a preparação de som vem o alto-falante e o e a fiação pronta eu vou fazer no próximo vídeo de quando já estiver instalado mas como eu não manjo muito bem disso aqui eu vou mandar instalar vou pagar a mão de obra e tal pra instalar certinho inclusive por quê? a estrada ela tem um cabinhamento diferente então eu vou ter que botar um adaptador na estrada ele tem um cabo lá que é acho que 16 pinos algo assim que é um quadradão é um grandão aí eu vou ter que comprar um adaptador pro adaptador ir naquele 16 pinos uma ponta e outro ponto daquele adaptador também é de fio você vai ter que conectar nesses fios aqui aí esses daqui sim depois vai conectar no rádio se tiver como filmar eu acho que não vai dar como pra se filmar lá na hora da instalação não então eu vou filmar só depois do rádio pronto já e mostrando a questão de qualidade e tal separação de passos essas coisas espera um pouquinho eu vou abrir aqui o plástico pra ver melhor aqui tem esse cabo aqui tá vendo afiação eu fiquei até com medo se de repente não ser compatível 100% com a estrada por causa da afiação diferente aí mas eu espero que aquele adaptador lá resolve não preciso cortar o fio original porque vai ser bem ruim ter que cortar o fio original então é isso o que eu queria mostrar é isso aí o que vem na caixa vem o som nesses isopores aqui que não deve nem ser se é exatamente isopores mas é o parecer tem a função vem o manual ok manual vem esse outro isso aqui eu acho que é de garantia não tenho certeza ele tem 6 meses de garantia pela fábrica e mais 30 dias de garantia pela loja pelo caso do vídeo como eu disse e aqui duas chavinhas pra instalação dele né pra colocar no lugar então é isso aí pessoal o vídeo ficou até maior do que eu gostaria de ficar mas mostrou alguns detalhes que eu gostaria de mostrar que eu procurei e não achei então vou dar só uma olhada aqui ao redor do rádio inteiro ele não vem parafuso nenhum então não sei se de repente vai precisar de parafuso pra instalar ele eu não tenho certeza vou ter que acertar esse negócio aqui que tá todo torto isso é uma vergonha pra mim eu fiquei até com medo de depois isso aqui dar problema de de o rádio ser ruim em qualidade em geral por por aquilo ali novamente o botão ele balança bastante acho que dá pra ver não é um botão bem fixo é um botão que balança muito eu tenho medo desse botão depois de um tempo que começa a falhar mas é isso aí pessoal valeu vamos lá vamos lá vamos lá